Música Olhar o mundo fora dos muros da escola sempre é muito legal, mas olhar o mundo em que a criatividade fica aflorada, com a visita feita aqui na Correia e a aula do Fábio, né? O retorno é muito positivo da ação, né? Então a gente fica muito contente realmente com tudo que foi feito aqui na agência e com tudo que foi feita, com a equipe do Programa Semente, o carinho das coordenações e das gestões da escola, pois entenderam perfeitamente o que era o prêmio e os alunos se engajaram de uma maneira muito profunda na ação. Eu entendo que a parte fundamental, essencial da formação de um aluno, ele também aprender a se formar como um ser humano. Para ele se formar como um ser humano, ele precisa aprender a conhecer sua mente, aprender a conhecer melhor seus pensamentos, como ele se comporta, como ele reage diante de cada situação. E isso com certeza faz toda a diferença quando ele está num profissional e ele vai para o mercado de trabalho. Eu acho que a coisa que ele falou que eu mais peguei, que era sobre criatividade, que criatividade não é um dom, é uma coisa que você pratica. E eu achava muito que criatividade era um dom, eu nunca conseguia fazer as coisas. E hoje eu parei aqui na prática e eu fiquei pensando, até que eu consegui, eu fiquei em criatividade realmente, você pratica, não é um dom. Uma coisa que eu gostei bastante foi ele ter comentado que um dos objetivos dele era fazer a gente ficar melhor. E eu nunca imaginei que, bem no workshop, eu podia melhorar, eu podia sair com outra ideia de alguma coisa. E foi o que aconteceu. Ele ensinou, eu nunca imaginei que eu fosse ter um contato tão grande com algum trabalho, assim, e gostar tanto. Então eu achei isso muito melhor. Eu nunca pensei nisso da propaganda contar uma história da publicidade. Eu sempre pensei por essas coisas, tipo, ah, tem que fazer com o senhor comprar produto, mas eu nunca pensei por esse lado, tipo, você querer colocar a essência do seu produto, da sua marca, da sua ideia. Ele é algo que ele falou que realmente faz ter uma visão diferente agora quando eu vejo isso. Assim como a Crane em si, eu vejo muito nas pessoas envolvidas nesse projeto um brilho nos olhos, sabe? Então eu sinto que a gente tem uma sinergia muito grande entre a Crane e o programa Semente por conta disso. São pessoas que colocam muito mais do que trabalham naquilo que elas fazem. Elas colocam amor de verdade, elas colocam esperança, elas colocam uma aposta no futuro. Então eu entendo que o trabalho faz parte da nossa vida e a gente precisa trabalhar por uma série de motivos, mas quando você encontra algo que realmente te completa e você deixa de ter um trabalho, assim, você pode ter um objetivo de vida vinculado a algo profissional. As escolas podem esperar que o programa Semente, assim como em parceria com a Crane, nós somos inquietos. Quer dizer, nós continuaremos educando as escolas para que elas desenvolvam essa tese da criatividade, essa tese artística, essa tese de enfrentamentos de determinações e de realidade de desafios se utilizando da aprendizagem socioemocional. Então as crianças, os adolescentes, terão que ter muita criatividade para lidar com as grandes questões que virão pela frente. Então a nossa parceria realmente é muito interessante nesse sentido para que a gente possa dar encaminhamento nessa ação. Então esperem coisas muito boas pela frente que elas virão. Você se sente mal por mentir para os outros? E se eu te falar que o teu corpo se sente ainda pior quando você mente para si mesmo? Ah, mas eu nem minto para mim mesmo. Cara, se eu te falar você não vai acreditar. Só mostrando mesmo. Ela não me quis. Ninguém nunca vai me querer. Vou morrer sozinho. Essa mentira não é. Isso é impossível, mas eu não entendo nada de física. Essa matéria é impossível. É muito grande. Sempre vai ter alguém que vai te querer. Um período ruim na sua vida não significa que vai afetar tudo. Você não conseguiu fazer alguns exercícios de física, não quer dizer que você não entenda a matéria. Você consegue viver sem algo ou alguém. Essas são as mentiras que a gente conta para o nosso próprio cérebro. As chamadas fake news que nós contamos para nós mesmos. E temos que cada vez mais trabalhar para impedirmos com que falemos mais e mais dessas fake news. Então, um brinde para que contemos cada vez mais verdades a nós mesmos. A celebration. A celebration. Tchau, tchau.